Chama a novinha que gosta de marginal, chama a novinha que gosta de marginal Pode avisar ela que tem tudo que ela gosta, tem a bala, tem o lança e maconha natural Chama a novinha que gosta de marginal, chama a novinha que gosta de marginal Pode avisar ela que tem tudo que ela gosta, tem a bala, tem o lança Essa novinha é maluca, ela é muito esperta, ela gosta de pegar em arma Senta, senta na peça de prata, senta na peça de prata Sinta 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 na peça de prata Cai, cai, cai Cai de boca no meu pirocão Cai, cai... Fica isso! Eita! Vai de boca no meu pirocão Cai, 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 cai Música do Carabal Amaral, bígamo Eu vou contar uma história Uma história de meu amigo Ele tem duas mulheres Que coisa é essa? Oi? Será que pode? Será que pode? Uma sente a outra forte Sente a outra forte Uma sente a outra forte Amaral, bígamo Sente a outra forte Eu olho pra você Vejo que tu tá oriçada Cai, cai, cai na vara 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 Cai, 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 cai Vem com você Já que tu é morena Se liga que eu mando de coração Daqui eu tô vendo Que tu tem um pepecão Pe, pepecão do chão Pe, pepecão do chão Chão, 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 chão Putaria com a gente mesmo A tese é a faixa da putaria Alô, Maria Estamos na escuna, estamos chegando na praia Tem pepeca que é morena Tem pepeca que é branquinha Tem aquela que é gostosa E aquela rosadinha Tem a loira e também a moreninha Cai pepequinha, senta pepequinha Senta pepequinha, bora pra praquinha Cai pepequinha, senta pepequinha Já que o traugenáutico é festa na escuna, bebê Já que o traugenáutico é putaria na escuna Quero, quero bunda, quero bunda, quero, quero bunda Quero bunda, quero, quero bunda, quero bunda Quero, quero, quero bunda, quero, quero bunda Putaria com a gente mesmo A 10 e a 4 é da putaria, baby, vai Quero, quero bunda, quero, quero bunda Quero, 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 quero Chegou a vacina, a novinha quer se aplicar Chegou a vacina, a novinha quer se aplicar Mas o que ela vai receber Você quer receber o que ela recebeu a noite toda, Santana? Você quer receber o que ela recebeu a noite toda? Já chegou a vacina e a novinha vai se aplicar Ela quer piroca Ela quer piroca Só que tem um porém A novinha não se importa Não importa se é reta Não importa se é torta Ela só quer se importar Que a transa é gostosa Ela quer piroca Ítalo Cibias Putaria com a gente mesmo Alô, Cadu Feliz aniversário, Cadu Ela quer piroca Piroca Ela quer piroca Ela quer piroca Lá no camarote Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que ela passa O Xerengás Traz a maquininha que ela passa O Xere, 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 Xere ятель, Xere, Xere Vem com o tenho E pois com o Xerengás Cadê o gritinho das virgens? Cadê o gritinho das virgens? E o gritinho das mentirosas! Ítalo Silêncio, a polícia dos paridões Tamo show de verdade, bate palma pra Cadu aí gente, família Joy Feliz aniversário Cadu Hoje é o aniversário, aniversário de Cadu Só que a dovinha quer Quer tomado, toma, 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 toma PIRCES! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Quer as coisas limpas ou putaria? Quer as coisas limpa, putaria Ela quer piroca Toma piroca, 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 piroca Toma piroca, piroca, piroca Ela quer piroca, 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 piroca Ela quer piroca, piroca, piroca Rau, 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 rau A 10 e a faixa na putaria, putaria com a gente mesmo E quem gostou grita ui Naqueles picos Tô esperando a bala bater Tem MD, pegue a visão que eu vou ficar loucão E ainda por cima vou me arrepender É bunda que sobe, desce, é bunda que desce, sobe Ela quer cola com o Zerra Porque o Zé porta-malote É poque-poque na pepecadela É poque-poque na pepecadela Filha da fruta vai se lambuzando Se fica com os sons ou parece nutella Filha da fruta vai se lambuzando Se fica com os sons ou parece nutella É poque-poque na pepecadela É agora ria É agora ria, é agora ria E ainda por cima vou me arrepender É puta que sobe, desce É puta que desce, sobe Ela que é cola com zé O Deus é porta-malote É boqui-boqui na bebê canela É boqui-boqui na bebê canela Filhada puta vai se lambuzando Se fica com os ossos parecendo que ela É boqui-boqui na bebê canela Filhada puta vai se lambuzando Se fica com os ossos parecendo que ela É boqui-boqui na bebê canela E eu vou... A bebê canela Alô, Feijão Da bebê canela É boqui-boqui na bebê canela É boqui-boqui na bebê canela Ticou, 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 ticou Isso, bebê, do paredão, do paredão Do paredão Alô, Pinho O Nanau Tô esperando a bala bater Se não bater, tem MD Pegue a visão que eu vou ficar loucão E ainda por cima vou me arrepender É bunda que sobe, desce É bunda que desce, sobe Ela quer cola com o Zena Porque o Zé Pota é a balote É boqui-boqui-boqui-boqui-boqui-boqui-boqui-boqui-boqui-poqui-boqui-poqui-poqui-poqui-poqui-poqui E então É boqui-boqui na pepecadela Pepecadela Filha da fruta vai se lambuzando se fica com os Rizade É full de calm, fale Unity Filha da fruta vai se lambuzando se fica com os Rizade Filha da fruta vai se lambuzando se fica com os Rizade É full de calm na pepecadela Vou Encontrar O Natal Oi! É baile de favela Olha só o que vai dar Os sacerios estão presentes pra poder representar Tem aqui chupar Tem aqui sentar Tem aqui rebola E câmera lenta Os sacerios estão na bala Nervoso cheio de ódio E eu vou mandar pra elas que tá resolvido Porque é só no pelo É só aventura E hoje tu vai ter que se envolver com bandido Preste atenção, bebê É o Zé A sua amiga quer pau A sua amiga quer pau Se quer pau nós dá Se quer pau nós dá E a sua amiga quer pau A sua amiga quer Agora toma, me vai Oi! Toma a penetrada do maluco original 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 Agora senta, agora senta, bebê, vai Senta no grau, fica no grau Senta no grau, fica no grau Senta no grau A 10 e a faixa é uma putaria Empurra o sombinho Senta no grau, fica no grau Olha o xinga no swing, vem com o zé, bebê, vai Rebalho de favela, olha só o que vai dar Os faceiros estão presídios pra poder representar Tinha que chupar Diego é cínico, velho Opa aí que cínico, cínico, velho E eu vou mandar pra ela, assim tá resolvido O que é só no pelo? É só aventura, se liga aí, ó E a sua amiga que é pau A sua amiga que é pau Alô, as eu, que é? Alô, as a L E a sua amiga que é pau Sua amiga que é pau Se quer pau, mas não Sertana dos coches Toma penetrada do maluco original Toma penetrada Toma penetrada Toma uma parede de dar, toma penetrada do maloca Agora senta, bebê, senta lá Oi, senta no grau Oi, senta no grau Oi, senta no grau Fica no grau, senta no grau Fica no grau Alô meu parceiro, churrasco Churrasco do neguinho, velho Fica no grau Fica no grau Se ela senta gostoso, velho Se ela senta gostoso, velho Se ela senta gostoso, velho Oi, senta no grau Olha o swing, olha o swing Olha o swing, minha banda, olha o swing Oi? É baile de favela, olha seu grande Aqui é caga E aqui rebola e comer a lentes Fazer o show da bala, depois o cheio de ódio E eu comando pra elas que tá resolvido Porque é só no pelo, é só aventura E hoje tu vai ter que se mover A sua amiga quer pau Aponta pra sua amiga que quer pau, vai Aponta pra sua amiga que quer pau, aponta pra ela, vai Aponta pra sua amiguinha que quer pau, bebê Isso Se quer pau, já Toma a penetrada do maluco original Toma a penetrada do maluco original Respeta esse swing Toma a penetrada do maluco original Toma a penetrada Agora empina, Alê, se empina, vai, vai Sinta no grau Fica no grau Sinta no grau Fica no grau Você gostou, grita Ui Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que tu passa o xerecas Traz a maquininha que tu passa o xerexerexerexerexerexerexerexerexerexere Alô, Vitor! Vitor Portela que tá lançando E a novinha não resiste Transferência é coisa do passado O bagulho agora é o Pix Tá lançando A novinha não resiste Transferência é coisa do passado O bagulho agora é o Pix É o Pix, bebê! Atenção, meninas! Toma Pix 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 Toma Pix 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 Toma Pix 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 Toma Pix 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 Toma Pix Pix Toma Pix 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 Oi! Toma Pix 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 Toma... Olha o cig... Olha o cig... Olha o cig... Lá no camarote Tu tá perdendo a vontade Lá no camarote Tu tá perdendo a vontade Traz a maquininha que tu passa o xerecai Traz a maquininha que tu passa o xere, 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 xere Música, 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 música Oi, xere, 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 oi, xere, 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 xere Não para não, bebê, vai ria É agora, ria, é agora, ria, é agora, ria, é agora, ria É o T-10 que tá lançando e a novinha não resiste Transferência é coisa do passado, o bagulho agora é o Pix O T-10 que tá lançando, bebê, e a novinha não resiste Transferência é coisa do passado, bagulho agora é o Pix Toma Pix, 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 toma Pix, 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 toma Pix Ei, Joseph! Pix, Pix, Toma Pix Só no passinho do brilho, velho Toma Pix, 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 Toma Pix Sabe por quê? O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Cai, 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 cai Vai de boca do meu pirocão Lá ele! Ita, 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 Ita. Escolhi a vida, Escolhi amor, Escolhi a vida, Escolhi amor, Escolhi a vida. Eu sei que no tu não quer nada, eu sei que tu é bandida. Escolhi amor, Escolhi a vida. Vick Bray, Escolhi a vida, Escolhi amor, Escolhi a vida. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Cai, 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 cai Cai, 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 cai de boca no meu filho Cai, 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 cai Ela gosta do cara que é covarde, ela gosta do sequiço selvagem Ela gosta de frente, ela gosta de quatro, ela gosta Pela coxa do cara que é favela Tadava na bunda dela Tadava na bunda dela Tadava na bunda dela Alô, Tico! Tadava na bunda Chaba no swing, chaba, chaba no swing Chaba no swing Tadava na bunda dela Tadava na bunda dela Tadava na bunda dela Tadava na bunda dela Alô, Tico! Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sexo, seu pai Gosta de frente? Alô, GG! Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sexo, seu pai É de frente? Gosta de quatro, ela gosta Ela gosta do cara que é favela Tadava na bunda dela Tadava na bunda dela Chegou, chegou, chegou Chegou a bruxa de Salvador A tapa na bunda dela Só a viola, só a viola, só a viola Puxando o barco do lancha cheio de piranha Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sequiço, seu pai Gosta de frente, gosta de quatro, ela gosta Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sequiço, seu pai Gosta de frente, gosta de quatro, ela gosta Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sequiço, seu pai Ela gosta de frente, presta atenção no cantor aqui Se prestar atenção no cantor, passa de ano Diretinho, não vai nem pra recuperação Só presta atenção no cantor Ela gosta do cara que é covarde Ela gosta do sequiço, seu pai Gosta de frente, gosta de quatro Ela goza Alô, tico, baiano, alô, tico Minha jogada vai sair Joga pra cima, joga pra cima Ela gosta do cara Fica o seu Tem que respeitar esse swing Vai, vai, bichinho Tapa na bunda Tapa na bunda Tapa na bunda Que delícia, que delícia Que legal, que beleza, que delícia Ela pediu pra mim botar Tu que sou A pichela me olhou com uma carinha Com uma carinha Oi! Só linguadia, linguadia, linguadia Só linguadia, da pepeca, da novia Só linguadia, linguadia, linguadia Só linguadia, da pepeca, da novia Só linguadia Ela pediu pra mim botar Eu falei Tu que sou Tu que sou A pichela me olhou com uma carinha De sapada Pediu pra chupar o creio E ela pediu pra mim botar Eu falei Tu que sou A pichela me olhou Agora só na linguadinha Vai, bebê Vai, bebê, vai Oi! Sou linguadia, 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 linguadia Sou linguadia, linguadia Na pepeca da novia Sou linguadia, linguadia Dinmondiocentr! Natalvia, natalvia Datalvia, natalvia Sou linguadia, linguadia Atenção, Val Dinmondiocentr! Só viola, só viola, só viola, só viola Caraca! Tá danada, danadinha, tá raspada, raspadinha Tá raspada, raspadinha, tá raspada, raspadinha Aspadinha no chão Joga pra cima, joga pra cima, Rian Naquele speaking Nas dois Vem com o Z O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece uma pichola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pichola Uma metralhadora Bazuca Granada Quando ela empina a bunda Empina essa bunda, Jardim, vai! Oi! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta O tag, metralhadora Tira mais que um pacá Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Empinou Atirou O armamento dela é a bunda dela O armamento dela, bebê, é a bunda dela Parece uma pichola Uma metralhadora, filha Bazuca, granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca, granada Quando ela empina a bunda Empina essa bunda, bebê, vai! Bazuca! Empinou, atirou, braço do papá Vai! Olha o cingulha, olha o cingulha aí Olha o cingulha, olha o cingulha aí Nossa online no IMAX Já avisei para as porrinhas Que tá tudo organizado Atuando e mantendo Os menino tá no veneno O line, oi O line metendo O line metendo O line metendo Isso, bebê, vai Empina essa bunda, bebê, vai, empina, vai O line metendo O line metendo O line metendo Não para, não O line metendo 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 Oi, nós tá o line do Insta Tá tudo mando estourado Já visei para as forrinhas, bebê Que tá tudo organizado Atuando e batendo Os menino tá no veneno O line É tudo da mãe E chora o champanhe É tudo da mãe E chora o champanhe É tudo da mãe E chora o champanhe É tudo da mãe Vai, vai É tudo da mãe Oi E chora o champanhe É tudo da mãe Fazendo barulho do mar na areia Fazendo barulho do mar na areia Aqui na favelinha chama as amiguinhas, vai ter uma toma, toma! Onde tem brequinha aqui na favelinha chama as amiguinhas… vai ter uma toma boa! Que breque aqui na favelinha vai ter uma toma! Ô piranha! Ô piranha! Ô piranha! Ô piranha! Vai, toma toma, vai toma toma Toma, toma aqui toma, vai toma toma Ficou cê! Vai, toma toma, vai toma toma Boca de uísque de grosso e marom, essa nova e hoje tá bem legal Boca de uísque de grosso e marom, essa nova e hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá no grau Tá maneiro, tá da hora, vai malucão, fala pra ela Brepa não via no grau, breca não via no grau Breca não via no grau, breca não via no grau Família joia, breca não via não, não para não, malucão, não para não, vai Breca não via no grau, breca não via no grau Encontrou! Breca não via no grau Olha os cigarros, cigarros, cigarros aí, ó Verão, é na praia que ela se amala, não rola esse lanche, não tirando o jet Quando fala de maquinha tropical, desse queima tropical que ela se amete Se deu só o remar, e é lá que tudo acontece Desce e sobe a pontranca na lancha, sobe e desce a pontranca no jet Desce, desce, desce a pontranca no jet Desce, desce, desce a pontranca no jet Desce, desce, desce a pontranca no jet 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 Verão, é na praia que ela se amala, na pedra, na lanche, não rola é do jet Quando fala de maquinha tropical, desse queima tropical que ela se aquece Se deu só o remar, e é lá que tudo acontece Desce e sobe a pontranca na lancha, sobe e desce a pontranca no jet Desce a pontranca no jet É a cora, é a cora, é a cora, é a cora aí, ó Essa é de cajazeira, e essa virou mania Vai no passinho da onda, vai no passinho da ondinha Vai no passinho da onda, vai no passinho da ondinha Vai no passinho da onda, vai no passinho Essa, olha o cintete, olha o cintete Olha o cintete aí Essa aqui é lançamento, Zezinho que lançou Essa aqui é lançamento, foi Diego que lançou Essa aqui é lançamento, foi Santana que lançou Essa aqui é lançamento, vai, 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 vai Ai Lucas, ai Lucas, eu quero fazer amor Ai Lucas, ai, eu quero fazer amor Ai Lucas, eu quero fazer amor Ai Lucas, ai Lucas Ai Lucas, ai Lucas, eu quero fazer amor Ai Lucas, ai Lucas Ai Lucas, ai Lucas Vai no passinho, vai no passinho Essa aqui é lançamento, foi o Diego que lançou, bebê Essa aqui é lançamento, foi o Diego que lançou, bebê Esse aqui é lançamento Foi o dedo, acho que lançou, bebê É que cantou Aí, Lucas, aí, Lucas, eu quero fazer amor Aí, Lucas, aí, Lucas, eu quero fazer amor Aí, Lucas, aí, Lucas, eu quero Vai, vai, vai Bem-chuca, bem-chuca, eu quero fazer Bem-chuca, bem-chuca Bem-chuca, bem-chuca Bem-chuca, bem-chuca E quem gostou, grita Esconinha, amor Esconinha, vida O golpe tá aí O golpe tá aí O golpe tá aí, bebê O golpe tá aí Cai, 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 cai Cai, 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 cai Ele gosta Cai, 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 cai Cai de boca no meu pinocão Cai, cai, cai Cai, 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 Afghanistan Vai Luan Vai Luan Pega, pega, só pega Até vai Luan A novinha de cajazeiras Da liberdade do Instagram Ela falou pra mim É agora ria 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 Seu bígamo Alô meu parceiro bígamo Tamo junto Vem contra E quem gostou grita ui O novinha bonitinha Vou botar sua cabecinha Se você falar o que Eu vou botar a mão no seu cu É pau no seu cu É a boda do Raul Gil É pau 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 Vem com você É pau Vita, lucidez É pau do seu cu Olha, chega, olha, chega Rapid, olha, chega O novinha bonitinha Se você falar o que Eu vou botar a mão no seu cu O novinha bonitinha Se você falar o que Eu vou botar a mão no seu cu O novinha bonitinha O novinha bonitinha Vou botar sua cabecinha Se você falar o que Eu vou botar a mão no seu cu O que? Peraí, 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 peraí A novinha que não gritar E o que? A menstruação vai descer amanhã Então procura gritar nessa porra Quando eu falar O novinha bonitinha Vou botar sua cabecinha Se você falar o que Eu vou botar a mão no seu cu É, tem que gritar o que? A mulher que não gritar A menstruação vai descer amanhã Vai passar o verão nas cores Oi O novinha bonitinha Se você falar a cabecinha Se você falar o que Eu vou botar a mão no seu cu É pau no seu cu É pau no seu cu É pau no seu cu Vem com o senhor É pau, é pau, é pau, é pau, é pau do seu cu É a tese e a faixa da putaria Láscar e eu vou É pau, é pau, é pau do seu cu É pau, é pau, é pau, é pau, é pau, é pau É pau, é pau, é pau, é pau, é pau É pau, é pau, é pau, é pau, é pau Ó, ó, ó Olha o su, olha o suí, olha o suí Olha o suí ali, ó O novinha bonitinha O novinha bonitinha Se você falar o que Eu vou botar a mão no seu cu Só quem veio com amiga dá um grito, bebê Só quem tá com sua amiguinha, aponta pra sua amiga Aponta pra sua amiga E fala pra ela assim, ó, te amo, piranha Oi? O novinha bonitinha Vou botar sua cabecinha, se você falar o que Eu vou botar mal no seu corpo É pau no seu corpo Pulsou, pulsou, pulsou Alô, Maria Pulsou, pulsou Agora, 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 chama, chama, chama Chama no swing, chama, chama Que ela gosta, chama, chama, chama No swing, chama, chama, chama Alô, meu parceiro, o bígamo Tamo junto, hein? Pulsou, pulsou 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 Eu vou te contar O que aconteceu na minha cama Depois do baile Carreguei uma piranha Botei ela de quatro rã E taquei a anaconda, bebê Quando eu percebi A mina era fanha Eu só canto nela E olha só o que ela falou Bota, 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 bô Bota, bota, bô Bota, 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 bô Bota, 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 bô Bota, 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 bota Não para não, maluco Não para não, vai Bota, 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 bô Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota Italo Cidês Olha o swing, olha o swing, minha banda aí Oi Eu vou te contar O que aconteceu na minha cama Depois do baile Da riquei uma piranha Botei ela de quatro, bebê E taquei a anaconda, vida Quando eu pensei que a mina era fanha Eu só canto nela Joga pra cima, Ria Joga pra cima, vai Bota, bota, bota Bota, 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 bota Tá gostoso Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vai, Lasca, vai É agora, Ria É agora, Ria É agora, Ria Vem com você Bota, 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 bota Bota, bota Vem com você Que delícia, que delícia, que beleza Tá legal, tá legal Tô aqui pra obedecer É a sofrência do Zé Aí E sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição E minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão E seu perfume tá impregnado nesse quadscor Que salta desse cheiro de cigarro e desse álcool pura Eita Aê Eu escuto tudo Oh, Rita Oh, Rita Volta, Rita Volta, Rita Volta, Rita Que eu perdoa a faca Oh, Rita Oh, Rita Volta, Rita Volta, Rita Volta, Rita Volta, Rita Volta, Rita Que eu perdoa a faca Oh, Rita Volta, Rita Volta, Rita Que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta, 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 Rita Já faz uma semana que eu tô limpo de você, e te olhar nos seus stories, nem sinto saudade, zero custido, deram vontade de beber, de beijar sua boca e dormir, de coxinha sem roupa e fazer, Oh love, love com você, oh love, love com você, eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, e não recairei, eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, e não recairei, de beijar, de beijar, de beijar, de beijar, de beijar sua boca e ouvir, Oh love, love com você, oh love, love com você, eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, e não recairei, eu já te superei, Mas não manda mensagem outra vez, e não recairei, eu já te superei, Falou que eu tô com o ranço da sua cara, e que não quero te vender de graça, Falou que eu não volto nem a pau, e que não vale no real, Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto, eu queria dizer não, mas não consigo, É só me ligar, que a pena fica bomba, bateu saudade, alô, pica, amor, Tua cama, só mais a você me ligar, Ah, 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 ah Mas é só tu, mas é só tu Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só me ligar E a pena fica bamba Bateu saudade, eu vou voltar Pra sua cama Só baixa você me ligar Só baixa você me ligar E eu vou correndo Se encontrar só baixa você me ligar E eu vou correndo Tigo Tigo Alô Tigo Diego Rondondão Ô rachou Oh Ô Saudade do interior Saudade da mãe dos meninos Alô bígamo Aí! Tira a voz do peito e canta! Canta! E é muito casal E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Muito casal fingindo que se ama Solteiro e pulso viu Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado E a gente gosta como namorados E faz loucuras de amante É com onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficar de mim Erra muito casal, erra muito Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Muito casal, fingindo que se erra Solteiro, apaixonado Tu te amará um romance desapegado Pode arrumar suas balas Que a partir de hoje eu vou te assumir Pode arrumar suas coisas Que eu vim tirar você de vez daqui E a minha família vai me dizer Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar as balas Que a partir de hoje eu vou te assumir Pode arrumar suas roupas Que eu vou tirar você de vez daqui A partir de hoje a minha família A partir de hoje tu não é mais a pariga A partir de hoje tu não é mais a pariga Eu vou tirar você do cabaré E Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto Ataque cicha Letícia, Letícia Ganho do bar com você ou com a polícia Me dá um lá maior, me dá um lá maior, me dá um lá maior E cê tá achando que vai E não vai me esquecer não E ainda tô aí Dentro do seu coração E na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não for eu vai ser quem é o amor meu Só você não percebeu que só Landerlei E se não for eu vai ser quem é o amor E só você não percebeu que só tem eu E volta pelo amor de Deus Agora me dá um som maior, me dá um som maior aí E tá aí a diferença de menina pra mulher E sabe como é? Acho que não, né? Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aí Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela 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 tá aí Eu tô aí Eu tô com a puta Saudade de você E você julgando a minha conduta Toma cuidado Toma cuidado Que você escuta E quer saber Eu tô com a puta Saudade de você A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro Perguntar o nome depois E a melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E ferro Dar o nome depois Satisfete, Felipe? Bundo da balança Bundo da balança Tico Eita! Vem com Deus! Ela faz marquinha da vida Pra chegar na manchada A pala de punta Já sai de casa Sabendo o que é Chega no mar Ela muda a conduta Ela faz marquinha na fita Pra chegar na lancha Da pala de punta Já sai de casa Sabendo o que é Chega do mar Ela muda a conduta Olha como ela dança Olha como ela dança Bundo da balança Balança, balança Bundo da balança Balança, balança Bundo da balança Dietão, velho, bagote o segredo, velho Ei, você tá preparado? Puta balança, balança, balança Puta balança, balança Empurra o sopinho E até firme Puta balança, balança Olha o swing, vem com o zé, baby, vai Ela faz maquinha na fita Pra chegar na lancha da bala de bunda Já sai de casa sabendo o que quer Chega no mar e ela muda com a outra Olha como ela dasa Olha como ela dasa Puta balança, balança, balança Empurra a bunda pro pai da criança Isso, bebê, empurra a sua bunda, vai Isso Isso, bebê, vai Empurra a bunda pro pai da criança Bunda balança, balança, balança Bunda balança, balança Vem confiar Então Bunda balança, balança, balança Bunda balança, balança Se liga aí que eu vou mandar pra elas Só pra elas aí Isso, bebê Rau Ela balança, mas não para Ei, Rau Ela balança, mas não para Aí Olha como ela dasa Olha como ela dasa Ai, já dá de volta Jair, já dá de quilo e manda esse cu pra jogo Vai Balança, balança, balança Vem conselhar Buda balança Balança, balança E pina a bunda pro pai da criança Balança, balança E pina a bunda pro pai da criança Balança, balança Balança, balança Vem com o jefe Liga porque sente saudade Pode comer a outra verdade Morem na teu corpo essa canagem A melhor parte é pelo FaceTime Vem aqui só te vejo pelo Instagram Você mexendo a bunda sou seu maior fã Todo independente tipo Isa Você mexendo a bunda igual a manhita Então vem bailar comigo Esquece o celular e larga tudo E vem dançar comigo Eu tento viajar do seu corpo Mas eu fico perdido É tudo o que eu preciso Você mexendo a bunda igual a manhita Eu preciso Você jogando bebê Aí! Então joga na malícia que trava Adoro sua carinha de safada E minha fuzilza Você sabe da jogada Manda na zorra toda quando E bebê E bebê Bebezita Sabes que é minha favorita E mexe a bunda igual a manhita A sua melanina é tipo Isa Bebezita Bebezita E sabe que é minha favorita E mexe a bunda igual a manhita A sua melanina Então vem bailar E então vem bailar comigo Esquece o celular e larga tudo e vem dançar Comigo Eu tento viajar do seu corpo Mas eu fico perdido Nós dois pegando fogo no quarto É tudo o que eu preciso Você jogando Então vem bailar comigo Esquece o celular e larga tudo e vem dançar Comigo Você pegando fogo no quarto É tudo o que eu preciso A minha vizinha Oi Fica na zoada do caralho A noite toda Fica na zoada do caralho A minha vizinha Eu quero o grupo Eu quero o grupo aí A noite toda Chama no Swing Oi Ai 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 Chegou A TV O Zing Ai 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 Chegou no teu braço Chegou no teu braço Ai 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 Ei Ei Família de ai 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 Olha o Shing São pena dos coches Ítalo A minha vizinha Fica na zoada do caralho A noite toda Fica na zoada do caralho A minha vizinha Fica na zoada do caralho A noite toda Ai 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 Gostosa, só gostosa Gostosa, só gostosa Gostosa, só gostosa Lasca a ria Gostosa é você de quatro na minha cama Eu botando tudo, botando Botando tudo, botando Tudo que ela pede eu sempre faço com carinho Faço com carinho do jeito que ela não é clara Fico carcelando do jeito que ela me trata Só duas cicadas, já diz que me há Tudo que ela pede eu sempre faço Santana do Escote Fico carcelando do jeito que ela me trata Só duas cicadas, já diz que me há Pego o bebolado pra gente botar Pra gente bota fogo e começa a embraçar Ela vai, já, já 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 Ela vai, já É agora, já É agora, já Quando eu tô brisado, ela vai meu pé descendo Tô cara de sapato, a descadeira tá batendo Eu gosto de ver a bunda dela descendo 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 Tudo que ela pede eu sempre faço com carinho Faço com carinho do jeito que ela não é clara Fico carcelando do jeito que ela me trata Só duas cicadas, já diz que me há Tudo que ela pede eu sempre faço com carinho Faz com carinho do jeito que ela não reclama Fico carcelando do jeito que ela me trata Só duas cicadas, já diz que me há Pego o bebolado pra gente botar Pra gente bota fogo e começa a embraçar Eu gosto de ver a bunda dela descendo Eu gosto de ver a bunda dela descendo Descendo Alô, Tico Eu gosto de ver a bunda dela Defendo, defendo, defendo Eu gostei de ver a bunda dela Vundão da pôr, Tico Vundão da pôr, velho Alô, Tico Defendo, eu gostei de ver a bunda dela Defendo, eu gostei de ver a bunda dela Defendo Já fui, né? É Rua Saramonete, número 142, bebê É Rua Saramonete, número 142 É Rua Saramonete, número 142, bebê É o bonde do Enjoy É o bonde do Enjoy Dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós Vai, Rian, desgraçado Dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós, dá pra nós Vai, 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 Rian, vai Dá pra nós, dá pra nós Fica consciente Dá pra nós, dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós É Rua Sarabonete Número 42 Alô Yuri Alô Isaac É Rua Sarabonete Número 42 É o bonde do EJoy, bebê É o bonde do EJoy Dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós Caraca, dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós EJoy Dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós É Rua Sarabonete Número 42 É Rua Sarabonete Número 42 Rua Sarabonete Número 42 É o bonde do EJoy É o bonde do EJoy Dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós Arrua Sarabonete Dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós Joga baixinho Joga baixinho Isso, bebê Isso Caraca Isso, bebê Isso, bebê Isso, bebê Esconinha, amor Esconinha, vida Esconinha, amor Esconinha, vida O golpe tá aí Cai que quer O golpe tá aí Cai que quer O golpe tá aí Cai que quer Cai, cai, cai Cai, 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 cai O golpe tá aí, cai quem quer Cai, cai, sai Cláudio 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 Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote tô bebendo a vontade Traz a maquininha que tu passa o xere gabs Traz a maquininha que tu passa o xere gabs Viola, 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 viola O T10 que tá lançando e a novinha não resiste Transferência é coisa do passado, o bagulho agora é o Pix Transferência é coisa do passado, o bagulho agora é o Pix Toma Pix, 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 Toma Pix, Pix Toma Pix, o passinho é fácil, o passinho é fácil assim ó Toma Pix, 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 Toma Pix, 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 Pix Tamo junto felizmente, chegou nosso horário O cara que não quer amorar se ela bota uma roupa que é ímpo respeito O bicho que não se decide é a morena gostosa que senta de jeito O homem que é a novinha que tá só tá no gueto Se mosca ela vai se tapo preto Feijão com arroz, feijão com arroz Se mosca ela vai se tapo preto Mosca ela vai se tapo preto Se 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 mosca ela vai se tapo preto Rapaziada infelizmente chegou nosso horário Ainda tem swing do T10 nas coisas Tô esperando a bala bater Se não bater, tem MD Pegue a visão que eu vou ficar loucão E ainda por cima vou me arrepender É bunda que sobe e desce É bunda que desce e sobe É lá que é cola com Zé Porque o Zé porta-malote É Poki Poki na Pepe Cadela 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 Filha da Fruta Tô esperando a bala bater Se não bater, tem MD Pegue a visão que eu vou ficar loucão E ainda por cima vou me arrepender É bunda que sobe e desce É bunda que desce e sobe É lá que é cola com Zé Porque o Zé porta-malote É Poki 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 Tchau, valeu, valeu 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 Na Pepe Cadela Na Pepe Cadela Na Pepe Cadela Na Pepe Cadela Tchau 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 Tchau